É meus amigos, hoje é o dia de voltar pra oficina, eu vou trocar esse pneu tinha em casa, é um Pirelli Scorpion, na verdade esse pneu aqui já é usado, mas tá vendo, tá bem novinho, eu rodei poucos quilômetros com ele, mas eu tirei porque eu não gosto desse tipo de pneu, pneu mais on-road, né, 9010, e como pneu agora tá muito caro, e agora eu tenho viagem, a gente tá em novembro agora, ou que novembro, tamo em março agora, dia 2 de março, 2, 3 de março, e eu vou viajar em julho, então aí eu vou tirar esse caro 3 aqui, tá vendo, esse caro 3 aqui, ele é o que foi comigo pro Amazonas, ele tá mais ou menos com 18 mil quilômetros rodado, você vê, ele já chegou bem aqui no coisa, mas tá na hora de trocar, rodou bem, 18 mil, o meu outro tinha durado 22, esse só 18, mas eu acho que eu gastei o outro mais do que esse aqui, aqui, mas aí já tá na hora de trocar, aí eu vou colocar esse daqui, e tô voltando pra oficina porque o pessoal que acompanha sabe que eu tive que consertar a moto depois da viagem, e agora voltou a vazar, olha no diferencial, então tem que retornar pra ver o que que tá causando esse vazamento e consertar o vazamento, né, eu também, eu perdi essa tampinha aqui, também eu perdi, tem que comprar essa tampinha daqui, e também essa tampa aqui da acabamento aqui eu perdi, também tem que comprar, mas esse eu achei no Mercado Livre por 150, e esse daqui eu achei no AliExpress o par, por 100 reais, então eu já fiz, inclusive já fiz até o pedido, aí depois tem perfumaria, né, arranhões aqui, banco, detalhes, vamos lá, que eu vou na oficina agora, lá no centro, vai tomar uma água que hoje tá muito calor, pior que eu não tenho nem onde colocar essa água aqui, dá pra confiar deixar aqui dentro? Vamos confiar, e aí eu vou lá agora no mecânico, ele mexeu nessa minha moto em dezembro, se eu não me engano, agora a gente tá em começo de março, provavelmente aí a gente tá no final da garantia, do serviço, né, mas com ele não tem dessa não, a gente vai resolver isso daí. Tô aqui na Marginal, tava aqui na Marginal, na Marginal Pinheiros, deixa eu fechar aqui pra gente trocar uma ideia melhor, Tô aqui na Marginal Pinheiros, e tô indo lá pro centro, lá, pra general Zório, na verdade, eu acho que muitos de vocês devem conhecer o Shopping Moto Aventura, eu tô indo lá no Paulo, não, é, Paulo, Master Moto Head, dentro do Shopping Moto Aventura, vamos resolver a sua bronca, aí eu tô levando um pneu, porque eu vou aproveitar e pedir pra ele já fazer a troca desse pneu aí, dá pra rodar muito com esse pneu aí, e nossa senhora, aí depois quando estiver perto da minha viagem, eu tiro e coloco o pneu, o pneu mais bruto, por enquanto eu vou ficar usando esse pneu Nutellin aí, o bom desses pneus Nutellin é que dura bastante, né, mas eu fico me perguntando, se esse meu pneu, esse caro 13, que geralmente o pessoal fala que dura pouco, se comigo tá durando aí, já durou 18 mil quilômetros rodada, se um pneu on-road que geralmente dura mais, durar mais do que isso é bom, né, gente, tá doido, e pra falar a verdade, esse pneu aí está muito rodado, eu vou te falar onde o Kono, ó, da onde que é esse pneu aí, quando eu fiz a minha viagem pro, pro Shuaia, na volta dessa minha viagem, meu pneu, eu tava usando um Redenal, um K60, e esse meu pneu Redenal K60, ele explodiu lá, deu um pau lá e, arrancou um gomo dele, e aí, lá em Galeta Olívia, acho que é Galeta Olívia o nome da cidade que eu tava, se eu não me engano, tá, gente, se me falha a memória, lá em Galeta Olívia, na Argentina, pra baixo de Bahia Blanca, lá na Ruta 3, é, eu encontrei esse pneu lá, e coloquei ele lá, e vim rodando com ele, até em casa, aí quando eu cheguei em casa, comprei o outro par de pneu, e, e guardei esse, e guardei esse, e tá aí, tá esse tempo todo lá, guardado lá, bem armazenado, não ficou no tempo nem nada, então, acredito que ele, ele não é novo, né, já é usado, rodou, mas você vê que ele tá inteiraço, parece que ele tá novo, ainda tem até uns, uns, uns pelinhos, na lateral, aí eu vou colocar, mas é só pra rodar aqui, coisinha curta, entendeu, não aqui dentro de São Paulo, mas, coisinha curta, viajinha curtazinha, nada de viagem longa, é só pra, eu, não trocar um pneu agora, colocar um pneu novo, e ficar rodando, e quando, na minha viagem agora, que eu vou fazer em julho, pra Argentina, eu, não, sair com o pneu já desgastado, eu, quando chegar lá na loja, eu, chegando na loja lá, eu mostro pra vocês, bom, tô chegando já aqui na, na loja, nossa, tá sol demais, me arrependi de, nuvem de jaqueta, cê é doido, sol demais, pegando no braço, a loja é bem ali, eu passei, na verdade, agora, fazer isso aqui, deixa eu pegar uma sondinha aqui, nossa, deu uma fome agora, hein gente, nossa, você pega o semáforo fechado, abre, vai, fala demais, cê também, né bicho, bom, eu vou ir, por essa entrada aqui, porque essa entrada aqui, é o que já dá acesso a loja, e carai, cabaçada demais, cabaçada demais, Olha aí, beleza? O Paulo está por aí? Está mostrando. Mas será que ele demora muito? Ele saiu faz tempo ou acabou de sair? Não saiu. Ele sempre quer subir. Ah, entendi. Uma horinha ele demora para voltar? Já está uma hora. Então não saiu nem cima se vai andar. Não saiu nem cima se vai andar. Não saiu nem cima se vai andar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal